Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como vocês já viram pelo título, é uma tag e é uma tag muito especial porque foi criada por uma youtuber lindíssima, espetacular, fabulosa, que provavelmente já toda a gente conhece, que é a Jacqueline Hill. Esta tag é basicamente uma tag muito direcionada para o outono, os americanos vivem o outono de uma outra forma que não nós, porque eles vivem muito mais o Halloween e nós não. No entanto, eu vou responder as perguntas e adequá-las àquilo que eu acho, àquilo que eu penso. Esta tag chama-se Fall Favorite Tag, ou seja, os favoritos do outono, tag favoritos do outono. E o meu primeiro favorito é alguém que está a dormir na minha cama. Eu normalmente filmo os vídeos sozinha, não tenho ninguém aqui comigo, mas hoje tenho um convidado muito especial. Esta coisa linda, diz olá. Esta coisa linda é o amor da minha vida. Ele está dormindo, é muito fininho. É muito fininho, Luís. Luís. Luís? 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 A Luís é o meu primeiro favorito de outono, porque não há coisa mais fofa do que esta coisa linda, agarradinha, amém, no meu colinho. Estou muito fofinho. Estou muito fofinho. Que chove. Está mesmo chateada. Que coisa linda. Que coisa linda. Ai que coisa linda. Pronto. Whatever. Acho que era aqui o meu colinho. Um beijo. Pronto. Eu vou continuar com o vídeo. Então, vamos às perguntas. Não espetes as unhas. Não espetes as unhas. Eu vou chegar também assim. Começa a... Vamos à primeira pergunta. Primeira, favorite candle. Favorite candle que é basicamente a vela favorita. Os americanos também tem uma coisa que nós, eu acho que não temos muito. Acho que está a introduzir um bocadinho mais a moda das velas. Eles usam velas o ano inteiro e, portanto, esta pergunta é pertinente. E a minha, que eu já estou um bocadinho na onda das velas também, é esta. É do Ikea e tem cheiro a lavanda. Eu adoro cheiro a lavanda. Gosto muito de cheiros... Como é que eu preciso explicar? Eu adoro uma que é da Primark. Cheiro alemão. Cheiro tão alemão. Ai que bom. E esta aqui é fofa, linda. Esta é a minha favorita candle look. Segunda é Favorite Lip Color. E o meu batom favorito para outono é este. Que se chama o Sherry Bomb de Wet n Wild. Ele é assim. É o que eu estou a utilizar hoje. É lindíssimo. E eu gosto muito dele. E não há muito a dizer. Já falei sobre estas embaladas horríveis, não é? Que o batom vem assim e a gente tem que andar... IEEE! Conseguei! Portanto. Mas é uma cor lindíssima para o inverno. Que é assim... Pode-se-cantar? Terceira. Favorite Drink. Que é, como quem diz, bebida favorita. Bom, eles lá usam muito as bebidas de copo. Ou seja, é muito a moda do Starbucks. E eles têm bebidas favoritas do Starbucks. Por cá eu acho que também não temos muito isso. Embora já tenhamos Starbucks, mas não aqui na minha terra. Gosto muito de Starbucks, mas infelizmente ainda não há por cá. Mas eu acho que está para chegar. Eu acho que está para chegar. Normalmente a bebida que eu mais gosto, que eu mais peço quando vou sair fora e estou assim com esta garganta horrível que me estou hoje. É esta. Que é basicamente chá de limão. Casca de limão mesmo. Com mel. Com açúcar no caso. Quarta pergunta. Favorite Blush. My favorite blush is a blush from a palette. Makeup Revolution palette. And is the sugar and spicy. E é este beijo aqui lindo. Bem quente, bem mauve. Que eu gosto muito para o outurno. Quinta pergunta. Favorite clothing item. I think this is a peça da culpa favorita para outurno. E é precisamente esta que estou a vestir. Sexta pergunta. Favorite fall movie. Isto é complicado porque nós aqui também não vemos... Como é que eu digo? Nós não vemos filmes por épocas. Ou pelo menos eu acho que não é muito assim. Mas se calhar um filme que eu associo muito ao outurno é o Forrest Gump. Eu não sei. Eu só tenho uma imagem na minha cabeça. Dele. Que isso acho eu ainda. Numa estrada com muitas árvores. Eu acho que pelo outurno. Aquilo lembra o meu outurno. Não sei porque. Foi o primeiro que me dei a cabeça. E ele a correr o Forrest Gump. Run, Forrest, run! Sétima. Favorite fall TV show. Que é como quem diz. Série. A partir deles. Eles quando falam em TV show. É uma série. Eu acho que não há nenhuma série que se passe só no outurno. Mas aquilo acho. Que me faz lembrar mais do outurno. É Will and Grace. Não sei se vocês conhecem essa série. É muito difícil. Se vocês a conhecem. Ela é bastante antiga. É uma série muito parecida com Friends. Mas não tem nada a ver. Ou seja. Tem nada. Muitas partes da série que são filmadas. E tem assim um espírito do outurno. E eu quando vejo aquelas imag... Quando me lembro do outurno. Eu lembro-me daquelas imagens de Nova York. Porque a série passa-se lá. Manhattan. E Brooklyn. Isso é muito simples. Adoro essa série. Adoro. Adoro. De coração. Principalmente assim. Favorite Thanksgiving food. Of course. That we don't have Thanksgiving here. Thanksgiving é uma tradição americana. Eu ia dar a Ação de Graças. Onde eles têm comida. Eu considero Thanksgiving um bocadinho o nosso Natal. Portanto. O que é que eu posso dizer que eu gosto do Natal? Só que Thanksgiving não é Natal. Não é? Tipo. São coisas diferentes para eles. Sei lá. Doces. Doces. Pode ser esta a resposta? Não tenho outra. Não é a pergunta. Favorite Halloween costume. Que é como quem diz. Disfarce favorito de Halloween. Tudo a disso. Nós não temos muito a onda do Halloween aqui. Se calhar infelizmente tem muita gente. Porque tem muita gente que gosta do Halloween. Eu não sou uma pessoa muito feliz à do Halloween. Vou-vos ser muito sincera. No entanto. Quando eu penso em Halloween. Eu penso numa coisa assustadora. Mas poderosa. Ou seja. Sei lá. Uma maleficente. Olha digam-me aí. Se vocês querem que eu faça assim. Um tutorial de uma maquilhagem. BAM. Bafonicamente. Bafónica. Mas. Assustadora. Sei que isto é possível. Coisas assustadoras. Eu tenho dinheiro. Mas digam-me se vocês acharam. Acharia interessante. Eu fazer uma. Uma maquilhagem. Ou. Um. Coisa. Para. Um disfarce de Halloween. Bonito. Ou seja. Mulher linda. Poderosa. Mas ao mesmo tempo. Assustadora. Digam-me. E digam-me já agora. Que. Que melhor seria essa. E está respondida a tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E sinceramente aqui da. Participação especial. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que me deixem um gosto. Que me deixem um comentário. Dizem se o meu fato não é coisa malenda do mundo. Always. 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 Subscrevam o canal. Muito importante. Para receberem notificações. Sempre que eu ponho um vídeo. Façam gosto na página. E no Instagram. Ou sigam no Instagram. Ou se vocês quiserem seguir só no Facebook. Ou se vocês quiserem seguir só no Instagram. Façam o que vocês quiserem gente. Ok? Não vou mentir em vocês. Se vocês quiserem um tutorial. Desta maquilhagem. Outono. Ela vai bem outono. Mas pode se adaptar aqui qualquer coisinha para outono. Tá bem gente? Aham. Aham. Se vocês quiserem um tutorial desta maquilhagem. Digam aqui nos comentários. Que eu tenho todo o gostinho de fazer para vocês. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau tchau. Eu vou... Ah!